Obrigado, senhor presidente e senador Jorge Viana, e ouvi atentamente o seu pronunciamento e concordo com ele no que diz respeito à necessidade de uma atuação forte, uma atuação verdadeira no combate ao crime, trazendo realmente o assunto da segurança pública como prioridade no nosso país. Concordo. E ontem fui o relator aqui do decreto federal da intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Claro que eu quero, não na forma de decreto, mas que realmente venha a se estender por todo o país o combate à criminalidade. Nós temos peculiaridades no Rio de Janeiro que devem ser levadas em conta, e eu creio que foram levadas em conta nessa questão. Porque quando falamos da violência no Rio de Janeiro, estamos falando hoje de uma verdadeira guerra urbana, onde nós temos o domínio de território. Então, ali a questão principal é o domínio de território por parte do tráfico, por parte das milícias, onde o cidadão, onde a sociedade se torna refém, acuada das ações. Nós vemos, como eu falei ontem, uma população que vive um pânico, uma população que vive uma verdadeira paranoia por conta dessa violência. Qualquer coisa que aconteça perto de um cidadão do Rio de Janeiro, ele já pode e já interpreta como uma possível violência. Por exemplo, eu até citei isso ontem, se o trânsito, por um motivo natural, ele para dentro de um túnel na cidade do Rio de Janeiro, eu creio que muitos motoristas já se lançam fora do carro, já para se esconder debaixo do veículo, acreditando que já é vítima de um arrastão ou que vai ter uma troca de tiros dentro do túnel. Da mesma forma, um barulho que pareça um tiro próximo, a pessoa também já se lança ao chão. Qualquer atitude faz com que o povo já sinta que a violência vai chegar até ele. Então, é uma paranoia, não tem outro nome para definir, senão uma paranoia, um pânico que toma conta da sociedade no Rio de Janeiro. Por isso, então, fui defensor, sim, de hoje, do que é essa medida hoje, uma vez já decretada. Então, fui o relator aprovando tal medida. E eu creio que, de imediato, ela já produza, não só no Rio de Janeiro, eu creio que ela produza isso em qualquer lugar. Vou aqui lembrar que, quando a GLO foi instalada, e eu lembro que não houve nenhum vazamento, ninguém soube da ação que iria acontecer no Rio de Janeiro. E essa ação aconteceu quando eu estava em deslocamento para a cidade de Teresópolis, do Rio de Janeiro, para a cidade de Teresópolis. E quando eu coloquei no GPS, para mim, saber mais ou menos o tempo de viagem que eu teria até Teresópolis, por causa do compromisso no evento, eu fui surpreendido ao ver no Waze, na tela, que eu demoraria quatro horas para chegar até Teresópolis, um caminho que se faz normalmente uma hora, uma hora e pouco. Procurei rota alternativa, deu três horas e pouco indo pela Transolímpica e pela Avenida Brasil. E eu disse, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Deve ter sido algum acidente, alguma coisa? Enfim, liguei o rádio do carro para ver se ouvi alguma notícia, mas quando eu entrei na Avenida Brasil, saindo da Transolímpica, eu comecei a cruzar por veículos da Força Nacional. E aí, imediatamente, eu já imaginei, comentei com a minha esposa que estava junto comigo, que certamente havia começado alguma ação contra o crime no Rio de Janeiro. E depois, vendo também soldados nas passarelas da Avenida Brasil, o que eu pude ver foi a população batendo palma, aplaudindo, buzinando, aplaudindo ali a presença das forças. Quer sentimento de segurança é a primeira coisa que acompanha uma ação como essa. E eu creio que isso vai acontecer no Rio de Janeiro. Agora, é claro que, aqui, como senador, hoje foi aprovado aqui um requerimento para montarmos uma comissão externa do Senado, composta por seis senadores, para acompanhar essa intervenção. Também, eu vimos, no sábado, na reunião de trabalho, juntamente com o presidente Temer, ouvimos o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falando sobre a criação de um observatório, que, a princípio, eu pensei que ia ser um observatório do Congresso Nacional, ou seja, com membros do Senado e da Câmara juntos. Mas, com esse requerimento aprovado aqui hoje no Senado, nós vamos, então, estabelecer a criação dessa comissão formada por seis senadores, três titulares, três suplentes e o presidente da Casa também já afirmou, e o próprio senador Randolfo foi o autor do requerimento, que os três senadores do Rio estarão presentes nessa comissão externa para acompanhar passo a passo as ações, o planejamento, a organização e a execução dessa intervenção e das ações dessa intervenção, o que eu acho e considero muito importante também. Eu disse aqui que nós temos que trabalhar para que não falte recursos para isso. Por quê? Imagine começarmos uma operação dessa e, no meio dela, pararmos alegando falta de recursos. Isso seria, para mim, em duas questões, seria uma vergonha. Senador, se V. Exª permite, por cumprimento V. Exª, o problema não é só isso, é que o modelo da intervenção e, por conta daquela PEC do limite de gasto, por isso que algumas questões de ordem foram levantadas, o recurso tem que ser do Estado do Rio. Do Estado... Então, eu não sei, mas V. Exª, como senador de lá, vai ter que ficar muito atento, porque seria o pior dos mundos. Não, exatamente. Além de estarmos vivendo isso, chegar lá e dizer, não tem, porque o argumento que usaram para mim, que não pode fazer uma ação de cooperação nos Estados, porque não tem dinheiro. Eu falei, por isso que eu defendi aqui. Por que não mudarmos o que tiver que mudarmos, fazer aí uma destinação de um, dois, três bilhões, não tem nada mais importante que a vida, para que os Estados, nós temos um fundo aí, os Estados pudessem agir junto com o governo federal. Então, para mim, é uma coisa tão séria, uma guerra civil, que nós temos que tomar a atitude de garantir os recursos para enfrentar a violência e esse é o tipo da guerra que nós não podemos perder e nós estamos perdendo. Exatamente. Eu concordo, inclusive, eu iria chegar nessa questão, que se a segurança pública tem que ser tratada como prioridade máxima, então ela tem que ser realmente tratada como prioridade máxima. E alguns pontos que eu vou trazer aqui já vai nesse sentido. Porque quando eu digo, não pode faltar recursos, eu me lembro aqui que a deputada federal, Laura Carneiro, que foi a relatora na Câmara, ela comentou que poderia se pensar numa MP ou num PLN para que possa se alocar recursos, enfim, para que possa realmente dar essa continuidade. Porque depender só do Estado, realmente a gente pode cair nessa paralisação. E o que eu ia dizendo? Muito ruim em dois sentidos. Seria, primeiro, uma vergonha para o poder instituído e, certamente, seria também por parte daqueles que atuam no crime, para eles também, eu creio que seria motivo até de, vamos dizer assim, de chacota de tudo isso. E não podemos permanecer permanecer assim. Como disse nosso senador, presidente, agora da sessão, Jorge Viana, nós não podemos perder essa guerra. Então, nós temos que pensar, temos que trabalhar em cima disso. A imprensa muito perguntou sobre essa questão de qual a previsão de gastos, aonde está a previsão de recursos, qual o número de pessoal, as ações em si. E nós ouvimos do general Braga Neto que o Estado-Maior estava debruçado desde sexta-feira no planejamento minucioso dessas ações, levando em conta todas as variáveis, usando tudo aquilo que já se tem de informações, para que a ação seja concreta, efetiva e ela produza realmente resultados que venham trazer dias melhores para o Rio de Janeiro, para que possa se repercutir para outros Estados e para que a gente possa avançar na questão de priorização da segurança pública. Então, nós temos que agora trabalhar em cima disso. Falamos lá na reunião de trabalho, aonde nós tínhamos ali vários prefeitos do interior do Estado que vieram participar da reunião, prefeito Crivella da cidade do Rio de Janeiro, o governador estava presente, e nós citamos ali a necessidade também da ampliação desse plano, aonde nós temos que pensar na Baixada Fluminense, aonde nós temos que pensar na região metropolitana e no interior do Estado também. Então, o plano tem que ser realmente expandido para que possamos dar segurança ao Estado todo. Ontem, eu já ouvi e foi falado também, os três secretários de segurança do Espírito Santo, Minas Gerais e de São Paulo, que fazem fronteira com o Estado do Rio de Janeiro, estavam preocupados com a possível evasão de criminosos para os seus Estados. Nós também temos que pensar e também temos que cuidar disso. Então, se a segurança pública é prioridade, eu creio que nós temos que pensar em soluções mais rápidas, temos que pensar em celeridade em processos. Por exemplo, eu ouvi o governador Pesão, aqui eu não quero colocar em questão a crise fiscal financeira, a falta de governabilidade, os problemas. Não. Eu vejo que aqui, como foi citado, aqui o assunto não é partidário, o assunto não é político, o assunto não é governo, o assunto não é ideologia, o assunto é o povo brasileiro e aqui especialmente o povo do Rio de Janeiro nesse contexto. E o governador falava sobre a questão do sucateamento das viaturas, dos equipamentos da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro. O que eu vinha já buscando junto ao Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Segurança, eu vinha buscando recursos exatamente para manutenção de armas, de viaturas. Também trabalhei junto à Polícia Civil na doação de coletes à prova de bala para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Vim atuando também junto ao Ministério da Justiça para a doação dos equipamentos usados no Haiti para que fossem doados para o Estado do Rio de Janeiro. Já vinha trabalhando nessa questão. Mas o governador chamou atenção por um fato. O sucateamento das viaturas, dos equipamentos da Polícia Militar do Rio, uma realidade, como eu também creio que seja no Brasil todo. Mas ele reclamava do seguinte, ele agora estava abrindo um processo para a compra de mil viaturas para a Polícia Militar. E ele disse, por melhor que seja todo o processo, isso deve demorar em torno de seis a oito meses para que se comprem essas viaturas. Então, o que eu quero colocar aqui como ideia, como pensamento? Eu sei que já existem projetos, já existem debates no sentido de que a lei 8666, a lei das licitações, ela sofra uma atualização, a gente possa atualizar a lei. Mas eu quero chamar atenção porque o tráfico, o crime, através do dinheiro das drogas e daquilo que eles realizam, eles têm acesso a armamentos e instrumentos que eles usam para o crime de maneira muito fácil. Então, não pode o Estado, que demora seis a oito meses para fechar uma licitação e uma compra de mil viaturas, quer dizer, então aí a segurança pública realmente fica comprometida. Então, eu quero uma forma de pensar, já pedi assessoria para trabalhar em cima disso, para que nós possamos, dentro do que é segurança pública, como prioridade nacional, aquilo que possa dar celeridade ao processo. Claro que os órgãos de fiscalização têm que atuar, a própria lei da licitação existem as suas regras, mas eu creio que quando o assunto se tratar segurança pública, nós temos que ter aí, não sei se é o caminho, vamos pensar, mas um regime diferenciado nas licitações para equipamentos de segurança, seja viatura, seja armamento, seja manutenção, enfim, seja uniforme, equipamento de segurança para os policiais. Então, podemos pensar nisso. Outra questão que também o prefeito Crivella levantou, e aí ele colocou a questão da cidade do Rio de Janeiro, mas eu coloco todos os municípios, nós pensarmos também na questão do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, algo para a gente mudar a porcentagem, para que possam os municípios terem mais recursos também na área de segurança pública, na sua área municipal, como também a do Estado. Enfim, se nós, Senado, Câmara, se o Congresso, se a sociedade, as autoridades estão debruçadas sobre isso e olhando a necessidade dessa prioridade, então nós temos que buscar atualizações, temos que buscar aquilo que seja mais rápido e mais fácil para realizar. Então, eu vou fazer parte desse observatório, dessa comissão externa, que vai acompanhar esse processo na questão da intervenção, e eu quero sim crer e apostar, em primeiro lugar, o sentimento de proteção, o sentimento de segurança, venha tomar conta dos cidadãos cariocas, fluminenses, e eu creio que o Rio mereça realmente dias melhores, e nós vamos trabalhar para isso. Quero aqui registrar também, hoje, eu participei de um café da manhã da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal, e estive com representantes do Rio de Janeiro, e eu quero aqui destacar especialmente o doutor Márcio, que é do Departamento Jurídico, lá da Polícia Rodoviária, e falava, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela vai participar da ação no Rio de Janeiro, vai ter uma incrementação de efetivo, como já tem a partir da operação da EDI, mas ele falava o seguinte, uma coisa que nós temos que pensar aqui, nós podemos ter o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, reduzida ao que era em 1994, 8 mil policiais rodoviários federais em todo o Brasil. Agora, imagine de 1994 para cá, o quanto cresceu a Frota Nacional de Veículos, o quanto cresceu a criminalidade, já que estamos falando sobre isso, e a Polícia Rodoviária Federal, ela cuida da fronteira, ela cuida das estradas, aonde se, claro, é um caminho de transporte de drogas, de armamento, de munição e tudo mais. Então, eu quero aqui já colocar, e vou voltar com esse assunto, a questão de nós trabalharmos para que o concurso público aconteça, para que se possa efetivar mais de 3 mil policiais rodoviários federais, porque não dá para nós termos o mesmo efetivo de 1994 em 2018. A frota cresceu quantas vezes mais? Então, realmente, a falta de efetivo dificulta a fiscalização, dificulta a prevenção, e nós temos que pensar em tudo isso. Então, finalizo aqui, senhor presidente, dizendo que a segurança pública, a segurança do nosso povo, não só do Rio de Janeiro, mas, claro, de todo o Brasil, de todos os municípios, tem que ser prioridade número um, tem que ser prioridade máxima. E nós temos que trabalhar aqui no Congresso para atualizar a legislação, para criar novas legislações, enfim, para que as forças de segurança possam agir, que não falte recursos para isso e que, realmente, a sociedade seja amparada e protegida pelo Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.